Agora, nesse disco aqui tem também regravação, é tudo música nova? Tem regravação, a Me Odeio é uma regravação que eu fiz Me Odeio? É, Me Odeio, Me Odeio Ah, Me Odeio? Me Odeio é uma banda... Quem fez essa música? O Espelho É uma banda de rock lá do Rio Grande do Sul que fez Tive a alegria de regravar, trazer pra uma linguagem mais sertaneja Então vê como é que é o Odeado Sertanejo É, vamos lá Vai Me desgrace, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me desgrace, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só nunca esqueça que eu amei você Esse é o nosso Michel Teló, galera!